O meu cabelo tá bom? Nossa, já fechou Fala aí meus queridos, aqui quem fala é o João E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E mano, no vídeo de hoje Não, eu não vou vender Eita, ô cara, cê tá louco aí, cara Não tô nem aí, papai Ele tá nem aí pra mim, ô Dê uma atenção aqui, ô, dê uma atenção aqui Caramba, o que cê tá tentando Ó a escada aqui, ó, ó, ó a escada Vai, sobe pela escada, vai Peraí, peraí Bartô Sobe, ô É, não deu muito certo Mas mano, o que que nós iremos fazer hoje? Bom, pra quem não sabe E pra quem não me segue no meu Insta Inclusive me segue no meu Instagram, é Já faz aí algum tempo que eu tô querendo Trocar de carro E pra quem não sabe, eu comprei o meu carro numa loja aqui de Londrina Que é a Atomi E mano, eu vou pra lá daqui a pouco Porque eu tô querendo trocar a Mercedes Tipo, já vai fazer um ano que eu tô com a Mercedes É, eu gostei pra caramba do carro Andei bastante com o carro Só que sabe quando você quer uma outra coisa? Então, eu comprei o HB20 E acabou que eu tô andando mais com o HB20 Do que com a Mercedes Porque mano, tem coisas que tipo, como eu posso explicar? É, é, é melhor eu fazer com o HB20 Ele é econômico, ele é um carro bom Ele é um carro gostoso de dirigir E acaba que tipo assim, mano A Mercedes, ela chama muita atenção Então eu tenho que tomar bastante cuidado com ela É um carro caro, as manutenções são caras Tudo é caro E, velho, entre a Mercedes e o HB20 Que são dois carros réis Não tá compensando E eu sempre tive o sonho De ter uma SUV Quem sabe, mano Quem curte carro grandão Eu tiro muita pira, tá ligado? Vão ter algumas pessoas que vão falar Que é um carro família Mas mano, é um carro que quem me conhece Sabe que eu sempre quis ter desde cedo Eu não sou muito daqueles fãs de ter sedã Um dia for ter um carro sedã Vai ser um Jetta O cara da minha namorada foi de rir, mas... E mano, eu vou lá agora Ver o que carro que o Getúlio tem Se tem alguma coisa que me interessa E ver se ele aceita a Mercedes na troca Então, partiu Eu acho que eu vou passar lá na casa do Wesley Não sei se ele vai querer ver um carro pra ele também Quem sabe, né? A condição aí tá boa pra todo mundo, né? Minha namorada também vai comprar um carro, né, amor? Eu acho que isso responde muita coisa Enfim, rapaziada Zosfor O que? O Monza O Monza é da hora Enfim, rapaziada Vamos lá Vamos ver que carro tem pra nós Que carro você acha que eu devo comprar, amor? Tem opção, entre quais Sei lá, chuta um carro Fala um carro aí É... Fala logo! Ai, é que eu sei qual você quer Qual? Q3? Não X1? Não Que carro? Começa com A A? É Que carro que eu quero que comece com A? Depois de um Audi? É Q3? É Enfim, vamos lá Vai, vamos E aí, vai comprar algum? Queria, mano Fala de olho nessa Mercedes aqui, ó Os que tá à venda é só desse lado aqui, ó Sério? Aham Ah, então essa Mercedes tá à venda? Ó, os que tão ali Já era? Ah, não Os que tá ali é tipo assim Como eu posso explicar Ali é pra mexer Porque aqui é oficina Aqui seu carro Entra como microondas E sai como uma geladeira Ah, tá É por isso que eu pensei Eu até pensei Eu ia levar a Porsche Mas ela tá só pra mexer Eu não vou levar, não Falou que vai levar a Porsche A Porsche? É Você tem uns vários zeros aí na conta? É Tá pensando em levar qual? Ah, não sei Vamos ver O que que você tem aí, Getúlio Pra nós hoje? Cara, tem uma Mercedes Igual a sua, tá? Não, mas Não, mas eu Entre isso aqui Eu prefiro a minha azul Eu também Eu também É que ano essa aqui? Isso é 15 Nossa, tem extintor de incêndio Mas Getúlio, mesma coisa É igual, né? Não muda nada? Não Ah, o painel muda? O meu é mais bonitinho E essa não tem o Apple CarPlay Que a sua tem Não tem o teto? Não tem o teto Mas ó, a mesma coisa Mesma coisa É, basicamente É a mesma mecânica Tudo do mesmo jeito Tudo igual? Não, tem que ser um negócio diferente Tem Passat Passat 4 Corre isso aqui? Corre Algum deles já tá mexido? Não, nenhum Nenhum? Ah, mas Sei lá, sedã Olha o barulho dele Ah, como é que você falou Que não tá mexido? Não, só escape, só Olha o barulho dele Olha o barulho dele Olha o barulho dele Olha o barulho dele Que isso? Será? Ah Nossa aí tá bonito demais É, o carro é legal Só que tá rodadinho Tá com 90 mil Mas ó Que ano que ele é? Entrei Ó, mas Banco elétrico Memória de banco Navegador Deixa eu relar com calma Nisso aqui Porque O bicho parece uma nave Passat não parou de ser fabricado? Não, né? Tem os novos Não Ainda tem ainda Nossa, mas ó Chiquezão Interna branca Teto Tretinho E SUV Você sabe que eu gosto de SUV SUV tem X1 X1? X1 Tem duas X1 O Thiago que veio tentar comprar uma Não conseguiu Então, é A branca ali Ele tentou comprar aquela ali? Não, ele acabou Prando a outra BMW A118 Ah É aquela ali, ó Aquela branca ali E aí, o que você achou do barulho do passagem? Eu tava de costas Me assustei, mano Ah, que é assim? Você toma cuidado Nossa Daqui a pouco entra uns carros aí Você nem vê Ah, beleza João, tem um bug também O bug é legal, hein? Mas o bug ali Como é que eu saio? Cara Eu queria saber como que você ia Isso cabe aí dentro? Cara, eu acho que não Eu também acho que não Dá uma olhada aí Ah, cabe não Isso aqui é aquele famoso carro Que você vai no shopping Do nada tem três caras Que tirando foto É Chama atenção, cara Todo lugar que você vai Esse carro chama atenção E ele tá mexido, não tá? Tá Esse tá mexido Ó A X1 é essa daqui, ó Uma CLS 400 Esse é no óbito 2017 Tem 15 mil km Isso aqui parece carro de tio Isso aqui combina com você É, isso realmente combina mesmo Olha as minhas barbas brancas Mas isso daqui Eu voltei dos Estados Unidos Querendo uma Passou? Não, eu queria uma X1 Só que lá X1 é muito comum Aí eu perdi o encanto É Lá é normal, né? Tem em todo lugar Mas isso daqui, tio Painel bonito demais Essa aqui é que ano? É 13 Ela não vem com multimídia, né? Essa não É só 2014 pra cima, né? Mas isso aqui tem bluetooth não, né? Tem Tem, ó Mas não toca muito Só pra atender e fazer chamada Ah, entendi Mas, mano Da hora demais Um porta-copo Aqui pra colocar a chavinha Se bem que ela tem um engate aqui Da hora Você falou que tem outra X1 Aquela lá também tá à venda? Aquela mais nova Aquela é 15 Já tem multimídia Já tem multimídia, já E esse aqui? Você falou que também tá à venda? Tá Será 3, 2 milhões Esse aqui se mexer Tá forte? É azul também Mas não dá cor da Mercedes É É um azul diferente, ó Dá dó porque a Mercedes Vai ter que trocar de placa agora Na Mercedes Só pra vender É verdade É verdade É uma placa antiga ainda E o carro que eu for comprar Também vai vir com a placa nova Vai vir com a placa nova Não tem mais placa antiga Eu comprei outro carro ali pra mim E eu vou ter que trocar a placa também Tô fazendo a transferência já Agora muda tudo a placa Comprou aquela Porsche ali atrás? Não, o Fusca E essa daqui tá muito mais acima Que aquela outra lá? Não Dá mais no meu Não, é a mesma faixa Vou pegar a chave Porra mesmo Agora sim, Getúlio Estou Esse aqui tá bem Tá com escape? Não, é a original Pior que eu não sei como é que liga Tem que colocar a chave Por aqui embaixo E aí amor, o que você acha? É bonito Ah, sei lá, Getú Você não tem uma Q3 perdida aí? Nada Nada? É o que tem no menu Uma Q3 ia ser legal É É porque eu tô na dúvida Uma Q3 Uma X1 Tem um negócio legal Bem legal Mas e aí, o que você falou que você tem pra mim? Cara, tem outro carro Vai chegar daqui uns 3, 4 dias Eu acho que aquele vai te servir Mas é bom Não fala qual que é Não, não vou falar qual carro que é Que eu já sei já que Que te serve É o carro que tá na sua cabeça Não, você já falou pra mim É Não, não, pro pessoal aí Não vou contar Não vou contar Mas você acha que vai dar bom? Eu acho que sim Eu só não gostei da cor Mas eu vou Tem a opção de se vir aqui Eu não gostar E eu dou tchau pra ele, né? Não, claro 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 Dá dor no coração dele De pensar que eu posso dar Será? Ah, eu fico com ele pra mim Eu gostei Ah, você falou de comprar um carro? O que? Não Eu comprei um Mas aí eu vendo o que eu comprei E fico com o outro Você tem tanta confiança nisso Que eu vou gostar? Certeza Você já falou que a interna é branca Branca, branca, branca Teto panorama Teirinho, pra ver as estrelas assim Eu não vou falar mais nada Não, não Deixa o pessoal na agonia aí Querendo saber o que carro é Não, então terça-feira eu volto E a gente vê Beleza A gente vê o outro carro Combinado Ó, se eu não gostar eu vou devolver Tá tranquilo Bom, rapaziada Tá de noite Eu cheguei em casa E, velho Eu tô bem ansioso Tá ligado? O Getúlio me mandou o carro Ele me mostrou o carro Ele tinha conversado Eu fui lá pra ver aqueles carros Como eu falei pra vocês Eu mostrei Eu vi Só que nenhum me chamou tanto a atenção Igual esse carro Eu tô escolhendo um carro É, um modelo um pouco mais antigo Mas é um carro que eu sempre sonhei em ter Tá ligado? Eu também fico um pouco pé atrás De tá saindo de uma Mercedes E... Uma Mercedes 9 Pra um carro mais antigo Que é mais caro que a Mercedes Mano, já tô aí dando um spoiler Eu quero entender Porque tem um cidadão ali Mas, mano Eu, sinceramente Velho Eu sou uma pessoa muito ansiosa E eu tô muito ansioso por esse carro O Getúlio, ele tinha me mostrado esse carro E eu falei Mano, é ele Só que não tem como A Mercedes, quando eu comprei Eu comprei por foto Eu não cheguei a ver o carro E esse eu tô muito pé atrás Porque ele é um carro Que algumas pessoas falam Que ele quebra Que ele dá problema Só que ele... É 2013 E ele tá com uma quilometragem muito baixa Ele tá com aproximadamente 65 mil km Pra um carro 2013 Em 6 anos ser andado só isso Eu considero um valor baixo Tá ligado? Até porque a Mercedes é 2017 E eu já tô com ela Tipo, com quase 40 mil km Então, tipo Muita, muita coisa Bonitinho demais você Mas, mano É... Se eu conseguir comprar esse carro Se der certo Vai ser um sonho realizado Obviamente que eu Talvez queria pegar um carro mais novo Não sei se esse será o carro do canal Como eu falei pra vocês Vai depender muito De como eu vou ver esse carro Porque ele vai trazer esse carro Esse carro não tá em Londrina Ele tá em Curitiba Então ele vai vir pra cá Quando chegar em Londrina Eu vou poder ir lá na loja E vou poder ver Eu tô querendo muito Ter um carro grande Como vocês viram Por que que eu tô querendo Ter um carro grande? Eu tenho o HB20 Inclusive eu vou começar A fazer mais vídeos do carro Vou falar mais sobre o carro Porque vocês me perdem E eu tenho a Mercedes São o mesmo tipo de carro Entre aspas São dois carros rétos Mano, é da hora É gostoso dirige a Mercedes Mano, muito tesão Dirigir na estrada Tá ligado? Já fui pra São Paulo Já viajei Já rodei Só que mano Ele é um carro que me trouxe Muita deficiência Ele é um carro que anda bem Ele não é tipo Aquele pica das galáxias Que tipo Mano, é forte pra... Nossa Mas ele é um carro da hora Então mano E acaba que Mercedes É um carro um pouco caro Pra poder se mexer Tipo assim Mercedes você vai gastar Pra poder mexer com o bichinho Mercedes é um carro caro Mas na época Era um carro que eu quis Foi um carro que eu escolhi ter E eu queria muito Ter uma Mercedes Esse modelo Só que apareceu Umas mais antigas Enfim E eu também tô Mano, tô Jogo aberto aqui Tá ligado? Eu sei que muita gente Diversas opiniões Ah, por que você não pega tal carro? Porque mano Eu queria muito a Mercedes Ela tá caindo o preço dela É um carro que tá desvalorizando bastante E pra eu não perder mais grana Eu pra ser bem sincero Não perdi muito não Então pra não perder bastante Eu vou trocar Eu quero trocar Eu quero pegar um carro maior Pra poder ter um porta-mala maior Pra poder viajar melhor E como eu falei pra vocês Eu tenho o HB20 E pra dentro da cidade aqui Ele é muito bom Quando eu vou fazer um bóbulho mais No dia a dia Transitão Quando eu sei que é um carro Que tipo assim Eu preciso de um carro rápido Porque o HB20 ele é rápido A Mercedes é mais rápida Tá? Mas o HB20 ele é um carro rápido Ele é um ponto 6 Só não é turbo Mas ele é um ponto 6 Então quando eu vou pro trânsito Quando eu vou pra centro HB20 mano Top das galáxias Mano Eu gostei pra caramba desse carro Mas É como eu falei pra vocês A Mercedes eu uso pra viajar Eu uso pra transportar coisa E mano Não tá mais me atendendo daquele jeito Então eu quero pegar uma SUV Um SUV Como você preferir falar Eu quero pegar um carro grande Eu não curto tanto caminhonete Não curto tanto Sedã Mas Tem alguns carros sedãs Que eu gostaria de ter Mas no momento Não me atende Quem sabe mais pra frente A gente não pega Mano Eu pra falar vocês Muito pra vocês Eu queria muito ter uma Porsche Mas acho que Esse sonho ainda tá longe Por enquanto Mas vamos devagar Vamos dando passo por passo E eu acredito que logo logo A gente vai poder Talvez ter a sorte De trocar de carro novamente Enfim mano Mas vamos ver Logo logo o carro tá em Londrina E vamos ver se esse vai ser o carro do canal Comentem a opinião de vocês O que vocês acham Que carro que é E é isso mano Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto Até o próximo vídeo Eu vou indo nessa Antes que a bateria acabe Tamo junto É nóis Falou Tchau E fui Tchau 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 E gente Tchau Tchau